Eu gostaria de inicialmente agradecer a toda a equipe do Telesaúde, a professora José Iuse, ao Núcleo Estadual de Educação Permanente, no nome da coordenadora Josefa Jalcira. Gostaria de dizer que esse momento é muito importante, sobretudo no mês que nós estamos, que é o mês de maio, que é o mês oficial em que nós comemoramos a Semana da Enfermagem. E esse tema, ele traz o movimento de trabalho, a ferramenta de trabalho, a ferramenta de organização do nosso trabalho, do trabalho dos profissionais de enfermagem. E trazer José Iuse, nesse momento, é essencial, que ela é referência do nosso Estado, quando a gente fala de sistematização da assistência à enfermagem. Então, sejam todos muito bem-vindos, tenho certeza que teremos uma manhã bastante proveitosa e vamos aproveitar. Professora, bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia a todos presentes. Agradeço também a toda a equipe da Telesaúde, em nome da nossa amiga enfermeira Jalcira, que foi quem fez o primeiro contato comigo, fazendo o convite para vir conversar, na verdade, com vocês, a respeito de como organizar o serviço de saúde, como sistematizar. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês e, na verdade, é uma conversa e vocês podem ir se colocando à medida do que eu for falando. O bom seria se a gente estivesse presencial, mas, infelizmente, ainda não está no momento. Mas, de qualquer forma, a gente já está até aprendendo a se comunicar também remotamente. Fiquei muito feliz quando vi que a mediadora seria a enfermeira Milena, que foi minha aluna, muito querida, e entende muito do assunto. Ela falou que eu sou referência. Eu só sou a que comecei, talvez, pioneira, mas já tem muitas sementinhas plantadas, dentre elas, Milena. Milena já germinou, na verdade, não é mais semente. Então, é bom para a gente conversar, trocar experiências, tá bom? Então, eu estou à disposição. Vamos dar início aqui, então, do tema, como foi colocado. Que foi eu desse tema, porque, na verdade, assim, quando o convite veio de sistematização como organização, é muito grande, é muita coisa, né? Tanto que vocês vão ver quantos aspectos que estão inseridos dentro da SAI. Talvez por isso que ainda a gente não conseguiu evoluir tanto, apesar de que já evoluímos, sim, tá? Então, eu busquei focar, até por conta do tempo, né? Como assim, assistência de enfermagem. Por quê e como sistematizá-la, tá? Porque, muitas vezes, a gente utiliza SAI e não sabe exatamente o que está falando, né? A gente se confunde, os próprios autores. Ontem eu estava lendo um artigo que foi de 2020 e novamente tinha essa falha de entendimento, né? E aí a gente inicia discutindo aqui, refletindo, na verdade, né? Porque a gente não tem como discutir com todos agora, mas a gente vai convidar cada um de vocês a refletir a prática, a refletir o que é que cada um tem feito. não pensar somente no que a instituição tem feito, né? Porque, muitas vezes, ah, porque no hospital tal, ou então a secretaria não faz isso, o NEP não... E você, está fazendo o quê? Porque nós somos instituição. Eu sou UFIS. Então, quando eu falo da UFIS, ah, não é a UFIS que está fazendo, a UFIS sou eu. Então, eu preciso me inserir nesse contexto, né? Então, é preciso que a gente reflita, de fato, esses desafios. O que é que está acontecendo na nossa realidade, né? Cada um aqui. Eu tenho as dificuldades, né? Eu, enquanto universidade, nós desenvolvemos prática acadêmica no hospital universitário, no hospital de urgência, de Sergipe, Nuzi, e nas unidades básicas de saúde. Então, dentro de cada realidade, os desafios são uns diferentes de outros e alguns são semelhantes. Então, quais têm sido esses desafios, né? Na... Então, assim, na literatura, traz algumas barreiras, né? Alguns, assim, que são semelhantes, né? Que são comuns, na verdade. De um serviço e de outro. Um dos primeiros desafios, barreiras, né? Que são colocadas, que é colocada, é a sobrecarga de trabalho, tá? Mas essa sobrecarga, claro, a gente sabe que enfermeiro e a equipe de enfermagem, além da carga horária semanal, ela trabalha muito. Mas, por trás dessa questão da sobrecarga, existe a necessidade de reorganizar o processo de trabalho. porque muitas vezes você está sobrecarregado porque o seu processo de trabalho não está bem organizado, tá? A gente acaba assumindo atividades que não são da nossa responsabilidade, tá? E acabamos, às vezes, delegando outras que são nossas e passamos para outros profissionais que muitas vezes não têm a qualificação que você tem. Então, assim, isso vai gerando realmente essa sobrecarga, né? Um outro fator também que influencia negativamente é essa questão mesmo do processo de formação e de divisão social do trabalho, né? Mas isso a gente não tem como modificar porque é a característica da enfermagem, né? Essa divisão do enfermeiro, técnico de enfermagem em alguns setores ainda, alguns serviços ainda auxiliar. Então, isso acaba realmente, às vezes, dificultando um pouco, né? Na organização, caso e principalmente se as atribuições de cada membro da equipe não estiverem muito claras, tá? E essa organização, essa clareza do que é que compete a mim, do que é que compete ao técnico e tal, isso já é uma das etapas da sistematização. Então, se você consegue organizar isso, essa barreira você já consegue também vencer, né? A deficiência também de recursos humanos, físicos e materiais é sempre também colocada. Dificilmente você vai encontrar um serviço, seja ele público, privado, seja na atenção primária, seja secundária, seja na área hospitalar. Você não vai conseguir um quantitativo, não é só o quantitativo, né? Porque tem a questão da qualidade. Muitas vezes você até tem aquele número, aquele dimensionamento adequado, nem sempre, mas às vezes tem. Só que por conta dessa falta de organização, do que é que é meu, o que é que é do colega, o que é que é do gerente, o que é que é do enfermeiro assistencial, acaba que a gente tem também essa deficiência, né? Desvios também de função, né? Enfim, então, organização e identificação dos recursos que tem disponíveis também é primordial. Um fator que muito entristece realmente é essa questão do desinteresse e subvalorização por parte dos nossos colegas enfermeiros e também de técnicos em relação a valorizar as prescrições de enfermagem. Ao processo como um todo, né? No caso dos técnicos, mais as prescrições de enfermagem. Valorizar mais a prescrição médica, até porque na formação deles, eles não têm. É uma lacuna que a gente precisa urgentemente tratar. é a formação técnica, né? Como vocês viram, eu faço parte do, sou líder do grupo de estudos, GEMAI, Grupos de Estudo e Metodologias Asistenciais, e nós passamos dois, três anos, eu acho, fazendo uma atividade de extensão que foi de capacitação dos técnicos, né? Do hospital universitário em relação a processo, a prescrição. E aí, nós identificamos essa necessidade, fizemos até um trabalho, né? Para identificar que na formação do técnico, ele não tem, não vê processo, não sabe o que é uma prescrição de cuidados de enfermagem. Isso é, assim, uma necessidade urgente, tá? Já existem algumas frentes trabalhando a respeito, já existem algumas dissertações, mestrado, até tese, doutorado, que estão trabalhando com a questão das diretrizes, né? E tal, para poder mudar. mas primeiro precisa mudar a gente, porque somos os enfermeiros que vamos ensinar, né? Nos cursos, somos nós que coordenamos os cursos, somos nós que fazemos os projetos pedagógicos dos cursos. Então, se não dá para chegar agora, sim, e entrar e começar a fazer, a querer mudar logo a formação do técnico, se a nossa ainda está com esse problema. sistema. Então, veja que o fator aí que está do lado, o desconhecimento do processo, muitas vezes, pela não abordagem do tema da formação, está casando com o desinteresse. Será que esse desinteresse, essa subvalorização, tem uma relação direta com a formação ou é o contrário, né? Apesar de que hoje, falando pelo curso de enfermagem da UFIS, nós estamos utilizando praticamente 100% das nossas disciplinas no processo de enfermagem, tá? Na formação, no raciocínio, nós já trabalhamos com as linguagens padronizadas, Nanda, Nick, Doc, CIP, não são todas que trabalham com todos, obviamente, a gente direciona, mas assim, essa questão da formação, a gente está conseguindo avançar muito, né? De algum tempo para cá, a gente já conseguiu sim, isso aí eu tenho certeza. E você vê que os nossos egressos, eles têm essa formação, porém, ainda tem sim, mesmo, tanto profissionais quanto alunos que não valorizam, né? Que, muitas vezes, até desconhecem, né? Até desconhecem a questão do processo e da SAI, né? Mas, mas, eu acredito que o maior problema hoje, tá? A maior barreira hoje, e aí, eu trago essa proposta aqui de reflexão, é com relação à confusão que se faz com as terminologias, a confusão que se faz com o que é que eu tenho que fazer, onde, né? Eu não vou implantar SAI, eu vou implementar SAI, na verdade, você vai organizar, você vai sistematizar a assistência, e aí, a gente vai trabalhar hoje, nessas duas, nesses dois aspectos, né? Da organização como um todo, organização do serviço, a SAI, e o processo. Aí, eu trouxe algumas, muitas pessoas ainda trabalham, né? Fala como se fosse a mesma coisa, e a gente sabe que não é. Eu trago aqui uma definição de Tereza Leopardi, que é uma teórica estudiosa das teorias de enfermagem, que ela diz que a SAI prevê a definição da natureza do trabalho a ser realizado, e também a definição do processo de enfermagem. Aí, ela vai desde a base teórico-filosófica até o tipo do profissional, os métodos, os objetivos, os recursos para poder produzir o cuidado. Então, eu nem trouxe aquela definição que traz, que está pautada na resolução do COFEM, porque, na verdade, é o que Tereza Leopardi está falando mesmo, né? Você tem que ter, abranger, para sistematizar a assistência, qual é a fundamentação da assistência, todo o processo, o nosso processo de trabalho, gente, é o que? O processo de cuidar, né? todo o processo de trabalho, ele tem que ser pautado em alguma referência, uma referência. Você for perguntar a um engenheiro, para levantar uma parede, ele vai usar uma referência para poder fazer o cálculo estrutural para aquela parede não cair. Você for perguntar para qualquer, um professor, ele, qual é a metodologia pedagógica que você utiliza, Milena, nas suas aulas? Ela vai saber dizer, ah, eu uso a aula, abordagem tradicional, eu uso metodologia ativa, ela tem que ter essa base dentro do processo de trabalho dela, tá? Independente. E o processo de trabalho do enfermeiro, qual é essa fundamentação teórica que se tem utilizado? Então, isso é base. Eu acredito que muitas vezes das tentativas de organizar o serviço se talvez não dê certo ou as pessoas desestimulam porque exatamente não faz a base e aí começa a querer implementar coisas que não sabem nem de onde vem, não é a sua realidade, eu não posso pegar, ó, quem é professor sabe, às vezes a gente diz assim, vou convidar Milena, vai dar uma aula pra mim, eu dou essa aula pra Milena, Milena não vai saber porque o certo é ela preparar a aula dela, esse negócio de aula pronta não existe, né? Eu mesma não gosto, então, por que eu não gosto? Não é porque, é porque a gente não sabe assim, quem fez isso aqui queria dizer o quê? Né? E não leu o material, então assim, primeiro precisa se preparar, e a preparação pra sistematização é exatamente essa, né? A definição da natureza do trabalho, qual é a natureza do trabalho? Assistência, que tipo de assistência, né? Então, é óbvio que você vai organizar ali no Uzi, né? Eu participei com Milena, com Jalcira, na organização do trauma, da sistematização, é uma coisa, é tanto que, às vezes, a gente se caminhava pra outra coisa e alguém que é da área dizia, não, não, José Ize, isso não faz assim não, isso é lá no ala tal, aí o ala tal, então assim, você tem que centrar realmente, né? Saber o que você tá fazendo, tá? E aí, a partir daí, desenvolver métodos, tudo isso é SAI, então observe que o processo tá aí dentro, né? A gente chega já nele, certo? Oi, Milena. Foi muito importante a senhora falar, né? Sobre essa experiência da gente na organização, do processo de enfermagem, especificamente da área lá de trauma do URSE, porque isso compôs um livro do Corém, que foi o primeiro volume, né? E a gente pôde ver como cada serviço usou uma base teórica diferente, então, a gente tem um capítulo que aborda a saúde do trabalhador, capítulo que aborda aborda a oncologia, onde tem um perfil assistencial diferente. Então, tem um perfil assistencial diferente, então vamos utilizar uma base teórica diferente, que vai conduzir, que vai dar base ao processo de cuidar da enfermagem, né? E aí, assim, também, quando a senhora falou um pouco da formação, da inserção desse tema na formação, tanto do técnico como do enfermeiro, é bom a gente lembrar que muita gente associa sistematização da assistência e processo de enfermagem apenas ao enfermeiro. A gente sabe que o enfermeiro, ele é o responsável por elaborar o processo de enfermagem, é o enfermeiro quem prescreve, mas ele faz prescrições que algumas ele vai executar, porque são privativas do enfermeiro, e outras são prescrições para os técnicos executarem. Então, é muito importante a gente ter como base isso para conduzir o trabalho, tanto do enfermeiro como do técnico de enfermagem. Perfeitamente, Milena, exatamente isso. E por isso que a gente já estou trazendo, antes de responder as duas perguntas que a gente fez de porquê e como, é preciso a gente balizar esse entendimento, porque senão, mais tarde, quando eu começar a falar alguma coisa, a gente vai confundir, e às vezes, realmente é importante esse balizamento. ainda com relação aos conceitos, é um conceito menos utilizado, mas também, se vocês podem se deparar, que é a MAI, que é a Metodologia Assistencial de Enfermagem. Assim como toda metodologia, é o método, é o caminho, é como vai ser conduzido, tá? E também, assim como o processo de Enfermagem, a MAI também é um elemento da SAI, tá? Então, dentro da sistematização, eu tenho a escolha, né, do que seria aí, na verdade, a integração da teoria com a prática, tá? E, e assim também como o processo, certo? E o processo, que seria, né, o terceiro conceito que a gente está discutindo, ele, na verdade, ele é considerado como um instrumento, tá? Um instrumento metodológico, sistemático, né? É metodológico porque ele segue as mesmas, as mesmas etapas de um método científico, tá? Se você vai avaliar as etapas do processo, você vê que é a mesma, são as mesmas de um método científico, né? Cianciarulo já faz essa analogia naquele livro que vocês devem conhecer, Instrumentos Básicos de Cuidar, ela já faz essa analogia, né, do processo com o método científico, porque você vê que começa investigando e aí você chega num diagnóstico, né? Depois você planeja, executa e avalia. Então, no método é a mesma coisa, por isso que o processo é metodológico, né? E ele é sistemático também por utilizar exatamente essas etapas. Didaticamente, essas etapas elas são mais separadinhas, mas na prática ela vai, se conversa, ela integra, né? Ela não tem como você, você não precisa esperar, você muitas vezes está coletando dados do paciente e imediatamente você já identifica a necessidade, você já intervém, já avalia, né? O paciente está com um desconforto, uma simples, entre aspas, mudança de posição, o paciente já melhora, melhora a ventilação e ele já começa a apresentar um conforto. Nessa atitude que eu tive durante uma visita, eu apliquei o processo, né? Eu identifiquei que ele estava com dificuldade de respirar, estava desconfortável, levantei uma hipótese diagnóstica que poderia ser relacionada à posição que ele estava, alterei a posição, mudei o decúbito e ele melhorou, ou seja, investiguei, diagnostiquei, planejei, intervi e avaliei, né? Então, isso é processo, tá? O processo, ele é muito mais simples do que o que se pensa, né? As pessoas colocam assim, é bem difícil, mas não é. Então, ele vai servir exatamente para essa atividade intelectual, a cientificidade da enfermagem está no processo de enfermagem, tá? Então, ele é um guia e vai ajudar exatamente a gente determinar o diagnóstico, que é o julgamento clínico das reações do indivíduo, tá? Então, reconstruindo, ajustando, né? Esses conceitos, a gente precisa entender, né? Definitivamente, que quando a gente se refere à SAI, a gente está falando sobre organização do trabalho. Em grande parte, né? A SAI, ela precisa do envolvimento da instituição, da gestão. Ainda ontem, na aula, que eu ministro a disciplina SAI, e aí, a aluna perguntou, professora, eu posso, eu, sozinha, organizar o serviço na minha unidade? Eu falei, não, você pode trabalhar conjuntamente, né? Junto com um grupo de trabalho, junto com a sua coordenadora, você sugere, você avalia, perfeito, mas assim, não dá para você trabalhar na sua unidade do seu jeito e eu de outro jeito. É exatamente o contrário, né? A proposta é de você realmente organizar o serviço para todos, tá? A metodologia, como eu falei, essa articulação teórico-prática, né? O modo como vai ser conduzido o trabalho, na perspectiva desses referenciais teóricos que eu tenho. E o processo ou consulta, né? Eu coloquei aí PE barra CE, porque muitas pessoas ainda desconhecem que a consulta de enfermagem é o processo, é sinônimo de processo, sendo que a aplicação do processo em um ambiente ambulatorial, domiciliar, tá? Empresas, escolas, é consulta, mas é processo do mesmo jeito, segue as mesmas etapas, segue tudo igualmente a processo, tá? Não é aquela coisa de consulta, de ser só avaliar o paciente e pronto, tá? Porque realmente isso ainda existe, né? você precisa cumprir realmente todas as etapas. Então, esses conceitos são fundamentais, tá certo? Ainda discutindo sobre conceitos, para refletir também, para a reflexão de vocês, eu gosto muito desses questionamentos que as autoras que estão nesse artigo de Gajdzinski fizeram. e aí eu trago também para vocês refletirem, né? Quando alguém pergunta se você usa o processo, o que é que você entende? Milena, você usa o processo de enfermagem na sua prática? O que é que Milena vai entender? Então, o que é que essa pessoa está querendo saber? Ela quer saber se no local que você trabalha existe, né? Você faz o registro no histórico, diagnóstico, prescrição, evolução dos pacientes assistidos? Será que é isso que ela quer saber quando ela pergunta se você usa o processo? Vão pensando aí. E se alguém quiser responder, temos o chat, temos Milena aí que vai mediar. Ainda os questionamentos de Gadzinski. E quando você diz que usa? Ah, eu perguntei, você usa o processo? Sim, eu uso. O que é que você quer dizer com isso? Você quer dizer que está continuamente obtendo, interpretando dados do paciente, está continuamente decidindo sobre as necessidades de cuidado que serão as metas possíveis e desejáveis para esse cuidado e que também vai definir quais são as melhores intervenções disponíveis para poder você alcançar esses resultados. É isso que você está dizendo quando você me afirma que usa o processo? Vou repetir. quando você diz que está utilizando o processo, você está me dizendo que você está continuamente, olha, palavrinha, viu, chave, continuamente. Por que eu digo que é palavra-chave? Porque ainda alguns enfermeiros, alguns serviços entendem o processo como simplesmente preencher um roteiro de coleta de dados na admissão e ponto final. Isso não é processo, né? Então, é processo se você está continuamente obtém o dado, interpreta esse dado, decide, planeja qual é a meta, qual é o resultado que eu espero, coloco em prática, as intervenções prescrevam os cuidados, coloquem em prática, é isso. bom, se for, ótimo. Agora, e se você faz tudo isso? Você investiga, levanta diagnóstico, faz tudo, mas só que você não documenta. E agora? É processo? E a que processo se faz referência quando se admite, né, alguns serviços e alguns profissionais, se admite que enfermeiros experientes não precisa de processo de enfermagem, que eles já sabem ali, já trabalhou esse tempo todo e não sabe o que é processo. Então, quando a gente fala aí, se você faz tudo isso e não documenta, mesmo assim, é processo ou não? É processo. É processo, só que não está documentado. A questão da documentação do processo é uma questão legal, mas muitas pessoas pensam isso aqui, ó, eu adoro essa figura, porque quando a gente fala, ó, as pessoas chegam, ela está fazendo processo de enfermagem, porque atribui ao processo isso aí, excesso de burocracia, muito papel, tempo perdido, e, né, infelizmente, ainda tem gente que pensa que é isso, tá? Mas, na verdade, aí eu trago uma definição de 89, né, isso mesmo, Lígia, muitos fazem, mas não têm o hábito de documentar, e aí entra a questão legal, que bom, Lígia, tá aí participando. Então, vamos lá, o que é que Béas fala? Que o processo, ele é a aplicação sistemática do conhecimento a situações específicas, veja que ela não falou nem em documentação, né, não falou em utilização de roteiros, utilização de materiais, então, é quando você aplica o conhecimento, é cognição, é você precisa realmente ter esse entendimento, raciocínio clínico, é tomada de decisão, o processo é isso, tá, é você investigar, raciocinar clinicamente e tomar decisões clínicas, né, e uma outra chamada que eu achei, assim, bem importante de estar trazendo para vocês, é a respeito dessa definição de Santana e Carvalho, que elas dizem que o processo é o paradigma científico, sem outra alternativa até o momento atual, para que a enfermagem lance mão para ser reconhecida e consolidada como ciência, lembram que eu falei alguns minutinhos atrás, falei da analogia do processo com método científico, que é o processo que traz cientificidade, né, visibilidade, autonomia para o, a nossa categoria, para o profissional enfermeiro, então, nessa definição diz exatamente isso, tá, não tem outra alternativa, senão um processo de enfermagem para o reconhecimento e a consolidação da enfermagem quanto ciência, por quê? Mas eu sou tão estudiosa, eu, eu, eu utilizo tantos conhecimentos a respeito, mas assim, a gente tá falando de enfermagem, não tô falando de biologia, de outras grandes áreas importantíssimas e que a gente precisa sim, tá, respaldado na ciência da biologia, da antropologia, da psicologia, é por isso que a gente faz, estuda toda essa base e o nome já diz, é base, né, é um tronco, você precisa ter esse entendimento para quando chegar na ciência e enfermagem, que chega um pouquinho mais para frente, você tenha condições de saber integrar esses conhecimentos, mas a gente precisa sair daqui hoje com este entendimento do que é o processo para poder, de fato, eu saber organizar o meu serviço e valorizar o meu trabalho, porque quando eu digo assim, que eu estou, desvalorizo o processo, eu estou desvalorizando o meu trabalho, eu estou dizendo que o meu trabalho não tem valor científico, se eu me recuso a utilizar, a fundamentar a minha prática, se eu me recuso a utilizar sistemas de linguagens que são validados internacionalmente, eu estou negando que a minha profissão seja reconhecida cientificamente, e aí, acreditando que estamos kits aqui, estamos balizados em relação às terminologias, todo mundo aí já acredita que tem um entendimento do que seja SAI, do que seja processo, do que seja metodologia, aí a pergunta é por que eu tenho que sistematizar a assistência de enfermagem? Música Amém.